Torteio da Liga dos Campeões acontece nas quartas de final e no pote do Liverpool tem o Red Bull Leipzig, Inter vs. Napoli, Atlético de Madrid contra o City e o Milan enfrentando o Borussia Dortmund. E agora na seleção brasileira o Tite já confirma, o goleiraço Ozzy Jr. de apenas 19 anos vai ser o titular no jogaço contra a Argentina, é a estreia do garoto e já numa responsa dessa. A partida vai acontecer no La Bombonera, 22 de março de 2023, Richardson e Firmino no ataque, Martinelli na esquerda, Oscar no meio, Rodrigo jogando pela direita, temos o Dano Marquinhos Paulista, vidual aí, o time mais da defesa, os laterais e zagueiros. E o Ozzy Jr., 85 de overall, o nosso paredão pra esse jogão. E que momento hein rapaziada, imagina se você fosse um jogador de verdade, um jogador profissional e estaria nesse exato momento estreando pela seleção brasileira, encarando a Argentina. Que sem dúvidas é a nossa maior rival, é a rivalidade, se não a melhor do mundo, a mais insana das Américas. Vamos lá então pra partida, La Bombonera lotado, só tem torcedor argentino, vai ser mano, uma pressão assombrosa. A gente precisa jogar muito pra garantir nossa vaga na próxima Copa América e quem sabe na Copa de 2026, esse garoto aí esteja jogando pela amarelinha. Vamos tentar um objetivo bem ambicioso que é não sofrer gols aqui. Acho difícil, mas a gente vai pra dentro, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Ozzy Jr., camisa 1 nesse jogaço. E a Argentina desce ali, tem a primeira batida, tranquilo pro Ozzy. Como vocês estão ligados, a gente tá jogando no nível ultimate pra ter o máximo de pressão possível aqui pro goleirão. E o Braza vem pro ataque em vidual, Casemiro tá lá atrás jogando como volante, o cara que vai proteger a nossa defesa, mas ele também aparece no ataque. Olha o chute do Richardson, Martínez, espalma pra escanteio e tem bola aí com o Oscar, o Brasil começa bem. De olho nesse cruzamento, ele caprichou, levantou, defesa rasga. A sobra ainda é brasileira, Martinelli e Rodrigo, do Rodrigo pro Oscar, tenta a fim do toque, tabelinha, o pombo tava pedindo, mas não chegou pra ele. A Argentina desce aí com toques rápidos, toques seguros. Os caras também sabem jogar, né? Fica ligado nessa bola, pode ter cruzamento, o Ozzy Jr. já tá ligado, tá focado. Bola do Álvares, dele pro Paredes, o Messi tá no banco. Marquinhos faz o corte, volta essa aqui no Ozzy Jr. A gente não dá balão, ó. Se liga, tentamos na saída ali, mas acabou na dividida sobrando pra Argentina. E o Casemiro recupera. Brasa novamente, o Oscar cavou essa, Martinelli devolveu o Casemiro, o Richardson, que bola pro Firmino, o Redi! Brasil! O gol do Brasil é dele! No Beto Firmino! Abre o placar pra seleção brasileira. A gente começa bem demais, cara. Nossa passagem pelo Brasa até agora, não tomando gol. E o Brasil vencendo a Argentina em pleno lá, bomboneira. Tem, tem. A Argentina vindo pro ataque de olho no Correia. Tocou pro Álvares, a batida forte lá no cantinho. Depou, Rodrigo Depou, diminui, empata aliás. E cara, essa era imbatível pra gente, né? O Brasil chegou, Richardson pro Oscar ribotando pra trabalhar e o goleiro argentino. Primeira etapa tá acabando, os irmãos querendo a virada. Jogada individual aí pra cima do nosso lateral esquerdo, ele passou tranquilo. Bola do Correia pro Paredes, tocou Depou. Paredes, Correia de novo, vai caprichar, bateu no canto. É, Rede. Gol da Argentina, hein? 2x1, não deu pra gente pegar. E aí, moleque, hein? Vamos pro vestiário ver o que dá pra fazer aí pro segundo tempo. Eu quero uma grande defesa, né? Pra gente mostrar aí serviço pro Tite. E aí, o Brasil tenta um empate, bola no Firmino. Sensacional, Martinez. Pegou essa, véi. Fim de papo, 3x2. O Aze Jr. foi substituído. A Argentina fez um, o Brasil diminuiu. É, cara, a estreia aí na Seleção Brasileira foi de longe o que a gente imaginava. Não foi nada disso, foi ruim demais. Vamos aí dar uma declaração pra melhorar a alma do time. Segundo jogo pela Seleção Brasileira, os melhores momentos aí contra a China. E o estádio é chinês também. A gente ainda não fez a estreia jogando no Brasil. Escolhemos aí tentar não sofrer gols. A China vem pro ataque e ficou na cara, na trave. Na trave a gente marcou bem, não deu ângulo pra ele. Mais uma dos chineses, o toque ali pra área. Batida, Aze Jr. Sensacional a defesa. E só da China, hein. Cobrança de falta. Será que o maluco vai bater direto? Será que vai mandar dali? Preparou o canudo. Aze Jr. Que lindo, que lindo foi essa ponte. Eu acho que tocou nele antes da trave. Detalhe que na falta eu tive que ir no manual pro posicionamento também, porque senão a gente não chegaria a tempo. Eu acho que o manual é bem melhor. Vem de novo, ó. No manual. Tem que ser sempre, cara. Só uma hora ou outra a gente vai se posicionar no automático. E acabou, mano. Conseguimos fazer defesas espetaculares. Batemos a China. E vamos sair com uma grande moral aí pros próximos, pras próximas convocações. E quem sabe, mano, a próxima seja aí uma competição. Seja ela eliminatórias pra Copa do Mundo ou, de repente, Copa América ou até mesmo Copa das Confederações. Nota, assim, véi. Uma das melhores, se não a melhor, se eu não me engano, nota 8. Vira, 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 mano. Finalizações contra foram 4 e a gente foi bem demais. Tão bem que conseguimos os 3 objetivos e voltamos a ser 100% na titularidade do Brasil. Mas se liga, véi. A gente tá voltando aí da seleção brasileira e estamos no banco. Nem no banco a gente tá nessa partida. Impressionante, né? Foi poupado realmente, moleque. E perdemos por 2x1 do Roche Daly. Vamos nos complicando aí na reta final da quarta divisão. Lendo mais um livro pra ganhar 30 diligente e 10 alma do time. Partida agora é contra o Hartley Poole. Mais um jogo da quarta divisão e o objetivo, pai, é não tomar gol de novo. Nota 7 pra cima, bora nela. Vai vir bola na área aí nesse escanteio, cruzamento, muito de aberto. Bola sobrando fora da área. McDonald, volta lá na defesa. Ainda a pressão deles. Vamos, vamos, Swindon. Marca forte aí, time. Fica ligado. Bola no McDonald, tocou pra beirada. Aí complica. O Cooke tá com ela. Volta novamente. Eles tocam, tocam, mas não acham espaço na nossa defesa. Atirou de longe. Volta em cima. Mais uma. Prepara ali o toque. Aí não, né, pai? Aí é brincadeira. Fim de jogo. Perdemos por 1x0. Segunda derrota seguida. Vamos fechar com o time sempre. Mal derrota, mal desempenho, mas atividade concluída aí com 30 de alma. E olha só, o nosso investimento aí no aplicativo de celular deu ruim, hein? A gente investiu 50 mil euros. Ganhamos 47,500, né? A gente teve um prejuízo, mas tá bom, mano. Na outra do eSports, o time, a gente conquistou 57,500. Estamos agora com 65 mil, mas eu vou fazer um investimento bem bom, cara. Time de eSports novamente, pra gente tentar recuperar essa grana e conquistar mais dinheiro. E é na tábua da beirada. A gente tá um ponto de sair do grupo dos playoffs. Caímos pra sétima posição e faltam seis rodadas pro fim do campeonato. A gente tá com um jogo a menos, então são sete. Vamos vencer pra recuperar. Partida é contra o Stockport. Já tá rolando. Segue 0x0, mas o Swindon tem que procurar o ataque. Ele vai sair no mano a mano com o Aze Jr. É hora da gente ir pro abafa. Vamos, Aze! Boa, moleque! Fechamos o ângulo. Swindon Tal segue muito defensivo. Eu não sei qual é do treinador. A gente precisa vencer, mas ele tá querendo arrancar um empate fora de casa. Vem mais uma bola do adversário. Toque pro meio. Oh, batida na trave e voltou. É nossa! Mais uma jogada bem trabalhada ali. Maiden trouxe, trouxe. Ela voltou com o centroavante, fez o pivô, recebeu de volta, bateu cruzado. Bola pra fora. Até agora nenhum chute na direção do Aze Jr., mas agora vai ter essa cara. Cara, ele tava impedido. Fim de papo. Vencemos por 1x0. Fora de casa, então, mano. Espetacular. Seguimos no G7. Às vezes eu corto aí no vídeo, cara, mas toda hora aparece sobre o mau desempenho. Se a gente for jogar mal, se jogar bem também. E sobre o treinador, às vezes aparece, vamos novamente ganhar a alma do time. Pra quem tá perguntando sobre a personalidade, estamos focando bastante nos últimos aí sobre a alma do time. Olha só, o gráfico já tirou um pouco de diligente. Mas o foco aí tem várias opções pra gente evoluir. Eu tô focando na alma do time pra ter o chute de goleiro. Sobre o diligente, a gente tá evoluindo bastante também. Todos os quesitos já estão desbloqueados. Quadragésima rodada, bora encarar o Sutton United. Vamos pra dentro. Falta boba aí com um minuto. Tem um mini escanteio. Cavou ela na área. Sobe, sobimos. Vamos lá, Ozzy Jr. E é mais um escanteio. Vai ter bola venenosa ou bola aberta? Ela vem, ela vem. No primeiro pau, Shade. Swindon Town marca o segundo gol. Outro escanteio. Vai o Sutton United. O goleirão deles também tá ali na área. Bola no primeiro pau. Boa, Ozzy Jr. Fim de papo. Vencemos mais uma e sem sofrer gols de novo. Subimos pra quarta posição. Temos um jogo a menos que os três primeiros. Porém, estamos a seis aí do terceiro. Vocês sabem que o G3 a gente já ganha a vaga direta. Então vamos nesse objetivo. Agora encarar mais um adversário que tá brigando ainda por uma vaga. O décimo colocado, o Don Caster. Jogo completasso então. É fora de casa. A terceira vitória. E sem tomar gol seria épico pra nossa carreira ficar cada vez mais insana. Swindon Town no ataque. Yandolo, o melhor do time. Meteu uma bola fechadinha ali. Defesa afasta, mas a sobra ainda é nossa. Olha o Yandolo. Experimentou por cima. A abertura. Tabelou. Vem chegando. É de olho nesse cara, hein? Ele é bom. Pensando em se aposentar ainda. O jogador do Swindon Town, nosso camisa 6. Aí bola no primeiro. Opa, vai que é tua. A defesa. A gente se moveu no manual pra se posicionar. E conseguimos encostar ali bem no momento da batida. Pra não deixar os caras fazerem. E foi um notão essa defesa. Subiu pra caramba já pra 6.7. Don Caster novamente. Tem bola ali. Vai que é tua. Ah, mano. No contra pé, cara. Eu ainda voei nela pra tentar a defesa. Mas não deu. É gol do Don Caster. E pegou realmente no contra pé, ó. Eu dei um passo pro meio. A hora que eu voltei, já não tinha mais tempo de reação. Tá, Belinha. Achou espaço. Hum, falhou feio. Falhou feio demais. Vai que é tua. Ó, Zé Junior. Primeiro no pé. Depois na mão. Segura firme no mano a mano. A gente evoluiu pra caramba. Olha os caras chegando. Pode ter mais um cruzamento. Vamos ver aqui na câmera. Bola no primeiro. O pau. Segura. Mais uma, ó, Zé Junior. Boa defesa. Só dá o Don Caster, mano. O Swindon não tenta nem reagir. Bola ali. Voltou na fogueira. Rasga de bicão pra frente. Ih, entregaram a paçoca. Perderam essa de graça. Ó, Zé Junior. Manda pra escanteio. A tabelinha flui. O Swindon tal chega e andolou pro Jeff. Agora é agora e andolou. Fraquinho na dividida. Awe enfiada de bola na asa. Ai, como que pega, né, cara? Como que pega uma dessa? Pelo amor de Deus. É gol do Don Caster 2x0. Pede essa. Vamos. Vamos trabalhar, time. Mete a bola ali na ponta. Ó, Zé Junior vem pro ataque sim. Pede mais uma. Não toca agora. Não toca. Vem. Agora, agora, agora. Olha o Zé Junior pra bater. Travado. Vai brigar. Brigou. Ganhou. Ficou. Pediu o pênalti. Segue o lance. Segue o lance. Volta pro gol. Volta pro gol. Vamos, time. Recupera. Vai de novo, então, pro ataque. É blitz, cara. É blitz. É negócio de louco. Nosso goleirão. Vai, Zé Junior. Correu. Pediu na área. A bola era por cima. O maluco meteu por baixo. Agora já era. Vamos tomar o terceiro gol. Volta o Zé Junior. Caramba, caramba. É nossa. Vai, defesa. Vai, defesa. Boa. O Zé de cabeça. E andou. Último minuto. Último minuto de partida. Pede. Pede o lançamento. Vai, cara. Lança essa. Eu já tô sem fôlego. Bola pra ele. Posição legal. Ele vem trazendo. Vai tentar o cruzamento. Ganhou ali. O juiz acaba a partida. Nem deixou a gente cruz... É brincadeira. Nem deixou o cruzamento. Apesar de tudo, um notão, né? 7.1 mesmo tomando dois gols. Caímos pra quinta posição. Temos um jogo a menos. A gente pode chegar a 68 agora. Voltar à quarta posição. Mas ficaremos ainda a 6 do G3. Tá praticamente, claramente, dizendo que o nosso objetivo, cara, é permanecer aí no G7. Temos quatro pontos em habilidade. Vamos ver se dá pra distribuir novamente pro nosso goleirão. E, cara, acho que não, né? Tem pouca coisa ainda, mas vamos tentar o manejo. Que aumenta a habilidade de manejo de quem está no gol, tô ligado. Mas o chute de goleiro, de repente, é uma boa. Mas vamos nessa. Vamos aí de manejo mesmo. A gente evolui mais um pouquinho. Chegamos a 85 nesse quesito. E uma outra coisa que eu ainda não tinha visto. A gente desbloqueou mais um espaço aqui pras melhorias. E olha só os que temos. Vamos ver um mais focado pra goleiro. Temos essa, cara. Essa é específica pro goleirão, que é o impulso nos reflexos, cara. E nas reações do goleiro ao fazer uma defesa. Então, bora treinar ele também. A gente tem agora esses três. Isso é um paredão nos 15 minutos finais. Mais prorrogação. Ele fica melhor. Temos o chute de longe, né? Pra tentar uma finalização aí. E também fazer um gol, quem sabe, o primeiro de goleiro. E temos o reflexo em dia agora. Só que vamos fazer uma troca. Esse chute de longe não é específico pra goleiro. Vamos trocar pelo goleiro, mano a mano, que a gente adquiriu agora. Que impulsiona as habilidades do goleiro em situações de cara a cara com atacante. Agora sim ficou maneiro. Já é um bom tempo que a gente tá com esse cabelinho. Tá na hora de trocar. Vamos ver um bem insano pra ele. É, mano. Moicano, ó. Eu acho que ficou maneiro. Não é um bom moicano, mas é um cabelo arrepiado pra cima. Vamos ver se de repente a gente muda até a cor dele. E, cara, assim vai ficar insano, hein? Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei maneiro. Eu acho que vou deixar na cor do cabelo, né? Porque nessa muda até a sobrancelha dele. Então deixa o natural da pele do nosso goleiro. Távamos com essa chuteira aí da Nike também. Bora trocar, né? É um bom tempo também que a gente tava utilizando ela. Eu vou usar essa da Adidas também seguindo num vermelho, mas com os detalhes em amarelo. Olha só como ficou linda. Vamos pegar então uma luva também da Adidas. A gente tava com uma da Nike que é essa aqui. Vamos usar essa outra então. Adidas agora em chuteiras e luvas também. Temos várias outras, mano, diferenciadas. Eu acho que essa é mais bonita, né? Vamos com ela, cara. Ó, vermelhaça linda. Se eu não me engano, o AZ, o irmão dele lá no PES 2021, já usou uma dessa. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. No próximo episódio, a decisão, a reta final. Os últimos quatro jogos dessa quarta divisão. E quem sabe os playoffs ou o milagre de chegar aí à terceira posição. Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau!